Lando, 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 lando! 1882, fique esperto aí que esse é o Nerdcast Stories desta semana. Vão usados há zero dias sem escatologia. Mas ó, essa história realmente eu quebrei algumas paradas sociais, mas não foi culpa minha, vocês vão entender. Eu dei alguns remédios que eu tava tomando, as paradas e tal, e aí, porra, quando tu toma remédio pesado, ele mexe no corpo todo, né, maluco? E aí, obviamente, todas as minhas rotinas foram pro caralho. De repente, dá a vontade de cagar, e fala, caralho, agora? Porra, era um loucuro do caralho, muitos espíritos livres eu tava vendo. Tava cagando, da vontade de cagar, fala, vem de novo, quase. Eu tinha que fazer um exame específico que estava marcado, tipo, era sete e meia, eu tinha que estar lá. E eu tinha que chegar, tipo, meia hora de antecedência. Tinha um esquema de um jejum e tal, alimentação específica para poder fazer. E aí, assim, não comi nada e fui para a parada. Porra, quando eu cheguei lá, já tinha uma galera porrada idosa, cara. Eu tenho que estar uns 30 dólares. Aí sentei lá. Nada, deu uns 10 minutos. Eu relaxei o corpo e eu comecei a perceber as musculaturas. Percebi que eu não tinha tomado café. Percebi que eu estava me enchendo de gases. A porta do toalete era de frente para a sala de espera. Ah, que ótimo. E, cara, as pessoas vão saber tudo o que eu fiz. Elas vão ouvir o barulho da minha calça rindo, por exemplo. Aí eu falei, não, vou segurar igual um adulto faz. Maluco, daqui a pouco a minha barriga começou a falar com as pessoas. Ela... Caralho! Aquela porra da boca, filha da puta. Porra, maluco, daqui a pouco a minha barriga simplesmente resolveu afrouxar o meu cu e eu peguei na sala de espera. Mas, 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 barulho ou silêncio? Ele deu três porradas na cadeira. Deu uns 3, 4 segundos. Tomei um fedor. Sabe o fedor que encosta na sua pele e ele vai tocando no seu corpo e vai superindo em você? E aí, as pessoas do meu lado, elas começaram a se mexer. Aí ela tipo, ai, eita, né? Cara, o babulho foi se alastrando e parecia uma onda de choque. Nossa. Ai, que cadeira! As pessoas estão se mexendo, levantando assim. Nossa, hein? Aqueles comentários que me bomboliam olhando pro lado. Parece que eu tô exagerando, eu não tô. Eu só tava com dificuldade de respirar, cara. Pô, mas eu tava inflamado, Didi. E se uma hiena borde a tua barriga, Alano? Explode todo mundo. Tu não sabe da pior. Na fileira da minha frente, tinha uma senhora com o pai. O pai bem velhinho e tal. Cara, ela tava muito incomodada e ela... Pai, o que você quer? O que você quer? Porra, rapaz, a gente já conversou sobre isso. Ela levantou, irmão. E virou pra todo mundo e falou, pessoal, desculpa. Não acredito. Meu pai está passando por isso e recentemente ele tem feito isso. Olha Jesus aí. Olha Jesus aí. Eu senti uma coisa tocar no meu ombro, assim. Uma mãozinha e eu falei assim... Pronto, Diogo. Aí eu olhei e era Jesus, mano. Ele fez por mim. Aí eu falei, Jesus, eu não vou te decepcionar. Não vou deixar passar essa. Eu falei, não, eu vou levantar, porra. O cara tava muito sem graça. Eu falei, senhora, ela olhou pra mim. Nessa hora o diabo falou, vai tomar no cu, Diogo. Porra, com curiosidade. Eu falei, senhora, relaxa. Isso acontece com todo mundo, pelo amor de Deus. Quem nunca? Faz parte. Aí o pessoal, é, acontece. Porra, aí nessa hora a atendente que tava sentada na mesa levantou e abriu a porta. Pra arrejar, porra, do cheiro. Porra, aí eu esperava mais dessa história mesmo. Eu achei que você ia levantar e falar, não, não foi ele. Fui eu que perdei. Aí outras pessoas iam começar a levantar. Não, fui eu que perdei. Cara, 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 fui eu que perdei. Tchau, tchau.